Veja aquela doninha! Veja aquele macaco! Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, popa e vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe popar, popa e vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha Obrigado.